Bom dia, minhas lindas e meus lindos! Cheguei! Toda linda e cheirosa, pra alegrias de muitos e tristeza de poucos. Sem batom, sem... só com minha sobrancelhazinha bem marcada. Eu sou dessas, eu sou dessas. Gente do céu, vou preparar a farofa do meu peru. Não é peru, gente, é chester. É, chester. Porque o peru... tem muita gente que diz que o peru tava 300 reais, 200 reais. Mentira! Eu vi ontem no mercado que eu fui, que eu mostrei pra vocês, viu? Eu vi peru de 127, de 130, de 140, perus grandes. Mas eu não gosto da carne de peru, porque a carne de peru pra mim é muito dura, é uma carne marrom. Eu não gosto, né? Eu vou mostrar pra vocês o... a farofa que eu vou preparar pra botar dentro do meu chester. Meu chester. Chegue! Chegue! É matou, né? Vou preparar isso aqui agora. Agora, depois eu vou preparar o... o salpicão. Vou filmar pra... só que vai ser vídeos diferentes. Porque eu não sei editar, não sei emendar tudo. Sabe, vocês sabem como é. A véia ainda não sabe. Mas eu vou fazer a farofa, vou mostrar os ingredientes que eu vou fazer. E depois vou filmar fazendo o salpicão, né? Também vai ser tudo coisa pouca, porque é só três, quatro pessoas aqui em casa. Pode ser que chegue alguém, né? Depois eu vou fazer a torta fria, né? Inclusive, eu já tô ali com o frango... Não, o frango é pra... o salpicão. Tô ali com o atum, as nozes, tudo direitinho. Vou mostrar passo a passo pra vocês. Tô esquentando aqui o azeite. O que eu vou botar na farofa do meu chester. Tá bom? Vou virar a câmera. Essa frigideirinha aqui, ó. Vocês não... não... é... como é que se diz? Tá ruim? É... pra focar, né? Essa frigideira aqui, ela é só de fritura. É por isso que ela é assim. Só de fritura. Aqui, gente, ó. Não. Primeiro eu vou botar o bacon, tá? Ó. Esse aqui é o bacon, tá? Vou fritar o bacon. Vou deixar ele fritar bem fritinho. Aqui tá a linguiçinha calabresa. Aqui tá, é... Os miúdos que vieram... Até vou botar junto aqui. Os miúdos que vieram da galinha. Veio o pescoço... Veio o pescoço... Deixa eu... Veio o pescoço... A moela... Aqui tá meu chester. Eu botei essa... Eu botei essa coisa aqui porque eu temperei um pouco mais. Eu temperei um pouco mais pra ele poder ficar bem saboroso. Esperar um pouco... Esperar um pouco, fritar bem esse bacon. Eu dei uma pré-cozida, que é pescoço, moela e fígado. Que veio dentro do... Que veio dentro do... Dentro do chester. Antigamente... Antigamente... Até meu marido tava comentando agora... Que antigamente... A gente... A gente comprava frango... Aí vinha moela, vinha... Os pés... Vinha... Todos os miúdos, né? Hoje em dia eles vendem tudo separado. Deixar fritar bem... O bacon... Aqui tá... Passas... Aqui tá pimentão vermelho e amarelo. Aqui tem azeitona, milho, ervilha. Aqui tá a salsinha. Aqui tá a linguiça calabresa. Vou fazer uma farofa com tudo. E vou botar dentro do meu piru. O meu piru, modo de dizer. Aqui tá as batatas que eu cozinhei pra fazer... O salpicão. Aqui já tá o frango cozido que eu vou desfiar depois. E no salpicão eu vou botar... É... 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 Queijo. Vou botar presunto. Vou botar passas. Vou botar maçã. Inclusive tá faltando aqui a maçã. Vou cortar a maçã. Vou botar aqui a calabresa. Vou botar a calabresa aqui. Vou deixar fritar bem a calabresinha. Vou botar a cebola. Pense no cheiro que tá aqui. Isso aqui eu vou fazer a farofa do chefe. Gente do céu. Ô cheiro bom. Tá me dando até fome. Minha gente do céu. Os maribonos estão me atacando de novo. De novo e de novo. Mas eu tenho... É... Eu fico feliz, sabe? Porque daí eu tô... Tô dando visualização. É que tem gente aí que tava falando umas bobagens, né? Ih, coitada. As visualizações eram 35, 40. Agora, falando de Madu, pode ser que suba o canalzinho, coitadinha, né? Andou pedindo aí dinheirinho pra comprar coisinha pra netinha, porque não tinha dinheiro, que não trabalhava, né? Coitada. Ai, meu Deus. Aí pode ser, né? Que agora... Não sei se vocês viram pedindo auxílio. Auxílio aos inscritos com menos de 200 inscritos pedindo auxílio, ajuda. Porque a neta tava pedindo, querendo presente, não conseguia dar. Aí agora vai atacar Madu. Mas eu não quero que meus brilhantes vá dar olhada, vá dar visualização, nem faça comentário. Depois fica chorando aí. Ai, não me mande comentários ruins. Ai, não me mande comentários ruins. Oh, meu Deus do céu. Né? Eu odeio pessoa que... Pra mim, minha gente, a pessoa que não tem palavra, pra mim é a pessoa que diz assim, ó, não vou mais fazer e continua fazendo. É a mesma coisa que essas criaturas aí que tem vícios, né? Tem vícios. Aí nem com remédio não cura. Eu tenho meu vício do cigarro, tô tomando remédio. Tá marromendo, tá marromendo, né? Mas tem gente que nem com remédio cura. Deixa... É presente de 2021. Deixa crescer nas minhas costas. Vamos crescer nas minhas costas, bichinho. Né, fi? Né, meus brilhantes? Não quero que vocês deem visualização. Não quero. Não quero que vocês deem visu. Não vá olhar. Porque é isso que a pessoa quer, né? Crescer nas costas de madô. Beijinho, beijinho, pau, pau. Botei um pouquinho de corante. Botei um pouquinho de corante. Já botei um pouquinho de sal. Aqui tem bacon, calabresa, os miúdos da galinha, tá? Agora o Madu vai fazer isso aqui, ó. Ó. Cenoura, ervilha. Não, é... Azeitona, ervilha, milho. Tá? Aqui, ó. Pimentão amarelo e vermelho. Pimentão amarelo e vermelho. Salsinha. Salsinha. E passas, ó. Isso. Tá bem sequinha. Agora, eu vou encher ali o meu peru. Vou mostrar pra vocês. E vou botar no forno. Apaguei o fogo aqui. Tá linda. Tá cheirosa. Tá perfumada a minha farofa. Tá? Tirar isso daqui. Depois eu vou cortar as verduras. Pra me fazer a segunda parte. Que vai ser o meu salpicão. Tá? Agora, eu vou encher o fiofó do meu peru. Ó, gente. O peru tá cheio de farofa aqui. Olha como é grande. É enorme. Agora, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou fazer assim e vou fechar com palito. Não vou mostrar tudo pra vocês. Não vou mostrar tudo pra vocês porque eu tô sozinha. Não tem quem grave pra mim, mas já já eu volto. Ó só. Costurei o fiofó do frango. E já amarrei aqui as perninhas dele. Agora, eu vou botar o papel alumínio e vou botar no forno. Essa farofa que sobrou, na hora de botar na mesa, eu vou fazer uma cama de farofa e vou decorar com abacaxi. Pois é. A última etapa tá aqui, ó. Tá no forno. Agora, vai ficar aí até, deixa eu ver, 15 pras 11. Vai ficar até uma hora da tarde aí. Tá bom? E é isso aí. Depois, eu mostro o resultado. Mais tarde, na hora da ceia. E é isso aí, minha gente. Tá bom? Depois, quando ele estiver prontinho, que tiver já tudo em ordem, eu mostro pra vocês. E na hora da ceia, eu vou mostrar a mesa posta. Tá bom? Espero que vocês gostem e vamos nos deliciar. Tá bom? Daqui a pouco, eu volto com aquela outra coisa que eu vou fazer. Tá bom? Beijo, gente. Fui. Tchau.